CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Primeiro dia de São João em Itatim, dia 22 de junho. Esse é o portal de entrada. Vários atrativos o turista encontra ao entrar no portal, ao entrar no circuito da festa. Aqui atrás tem um atrativo que é a miniatura de um jegue, um homem montado no jegue. Ali no fundo tem um palco também, uma réplica de um palco, sanfoneiro, zabombeiro, triângulo. Ali tem uns produtos, tem uns artesanatos de barro, chapéu ali do lado também. Tem bebida, bebidas de licor, bebida típica da época. Pau de sebo aqui também no meio, uma réplica do pau de sebo. Barraquinhas feitas de barro com artesanato local. Aqui no fundo, aqui no fundo, traz o São João Sustentável. A prefeitura e a organização do evento se preocupando com o meio ambiente. Para quem esteja utilizando, usando o São João, participando do São João, tem vários tipos de lixo, né? Orgânico, plástico, vidro, metal. Portanto, também a preocupação com o meio ambiente. Rede Criativa, Criativa Online e Rádio Hoje Brasil no São João 2013 de Itatim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto